Equipes do Corpo de Bombeiros passaram amanhã no Rio Paraopeba realizando as buscas. O acidente aconteceu na tarde de domingo na BR-262 em Betim. Segundo testemunhas, o carro em que viajava o casal trafegava pela BR-262 no sentido Juatuba-Belo Horizonte quando teria sido fechado por um outro veículo. O motorista teria perdido o controle do carro e caído no Rio Paraopeba. Márcia Geraldo Caetano e José Carlos Caetano voltavam de um sítio em Mateus Leme quando o acidente aconteceu. Ao chegar no local que as primeiras guarnições de bombeiro depararam com o veículo dentro d'água onde foi feita a localização do veículo, em seguida verificou-se que as vítimas não estavam dentro desse veículo. Posteriormente foi feito um breve trabalho de busca nas mediações, porém, a hora avançada do dia, ao entardecer, não foi possível continuar as buscas de mergulho durante o período noturno e hoje, por volta das 7h30, as guarnições de bombeiros retornaram para dar prosseguimento na ocorrência. O corpo de Márcia foi encontrado por volta de 11h da manhã, próximo a uma das pilastras de sustentação da ponte. Segundo testemunhas, o marido dela teria tentado nadar em direção a alguns galhos no meio do rio. Os bombeiros concentraram as buscas naquela região. Familiares estiveram no local aguardando o encontro do corpo da segunda vítima. O trabalho, por enquanto, está sendo pouco dificultado pela questão da temperatura da água. Está muito frio, nesses dias a temperatura está bem baixa, dificulta um pouco a ação do bombeiro pela temperatura, mas, de forma geral, está transcorrendo normal o serviço.